LT77 Ei, ei, ok Ah, peraí mano, desligo o auto-tune Peraí mano, desligo o auto-tune Como assim mano, não usa essas paradas não Como assim Esse nego mó otário fuma pena de barata O meu irmão tô fumando Charoto lá da Colômbia Vadia me ligando Só que eu tô na minha lombra Tô chapado todo dia Essa merda virou vício Fala, fala pra caralho Só que beat E eu não ligo Fala, fala pra caralho Só que beat Eu não me importo no meu whisky Comprimidos a minha vista Perde o foco no meu whisky Comprimidos a minha vista Pede o foco Fala, fala pra caralho Só que beat E eu não ligo Fala, fala pra caralho Só que beat Eu não me importo no meu whisky Comprimidos a minha vista Perde o foco no meu whisky Comprimidos a minha vista Pede o foco A beat é muito crazy Ela acha que eu sou o amor dela Meu coração foi de base Por causa de uma branquela Essa drag bate muito Tô vendo até dinossauro Tem fumaça no pulmão Uma beat é seu meu laudo Esses negos mentem muito Mentem mais do que o Naldo Esses negos mentem muito Mentem mais do que o baguncinha Poxei a pua, só tirei nos dois E depois dei uma risadinha É que esses negos mentem muito Mentem mais do que o Naldo Esses negos mentem muito Mentem mais do que o baguncinha Macaco 45 Passei na BBM Busquei na academia Ela é toda natural Treino de bunda em linha É toda natural O cabelo tá tingido Ela gotejando o molho Com uma calça apertadinha Encontrei lá com meus mano E nós carburou a chaya A pressão caiu de fato Tô anestesiado Eu tô me sentindo bravo Fiz um feat até da hora Essa mina roloçosa Ela mora de compor É muito crazy Ela acha que eu sou o amor dela Meu coração foi de base Por causa de uma branquela Hoje eu tô de piruzinho Vou fazer a baguncinha Meu vulgo é o leimano Assim que se pronuncia Tentando me pôr no topo Antes da maioridade Negos eu sou extravagante E se ela já sabe Dig E, dig E, dig E Hoje você vai morrer Porque eu vou te matar, ei Dig E, Dig E, Dig A Hoje você vai morrer, porque eu vou te matar Eu sou o Lady Petrocity e eu tô fazendo a onda Eu também tanto Black White, nem consigo ver a hora Descone Sprite pra cortar a minha lombra Puta branquela, nem bebo, você me engana Nem bebo, você me engana E eu sou o Príncipe Wakanda Cê sabe quem é que manda O Lady Petrocity, ele tá fazendo a onda My Beat é muito crazy Ela acha que eu sou o amor dela Meu coração foi de bass por causa de uma branquela Foda essa puta não guarda segredo Ela quer esconder de mim o fato que se apaixonou Só quero ter você, ter droga e viver no luxo Queimando mais grama, fumando planta Tá escutando young buda, tô tapa na tua bunda Eu sou ela marcada, predestinada Esclareida pra sentar na minha vara Pede roupa, não tá fechada Quer levar a vida em cara Quer levar a vida em cara Parece até piada Antes não jogavam só porque eu vim da rosa A gente tá caindo, a chuva é só tipo cê tá rosa Meu corpo fica rosa Culpa da Cristalha Nome de Natália Gostaria de telha Natália Por isso que joga pro Seven Seven Por isso que joga pra mim Eu vou na sua baguncinha Mas a senhora me vicia Já tu me vicia Yeah 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 Tchau 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 Tchau